E aí família, tudo verde? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal. Bom, não tá muito verde não, na verdade, né? Só queria pedir o apoio de vocês com like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando também o sininho aí da notificação, gente. É gratuito, tá? Só ativar aí pra vocês não perderem nada, nenhum vídeo, nenhuma informação aqui do canal sobre o Palmeiras. Belezinha? Bom, hoje estou um pouco mais calma, um pouquinho só, tá? Um pouco mais calma, então a gente vai bater um papo. Tem algumas informações pra passar aqui pra vocês, principalmente sobre o Patrick de Paula. A gente vai falar sobre a entrevista do Lucha e mais algumas coisinhas aí também, o interesse do Palmeiras lá no jogador do Grêmio, o Jean-Pierre. Então tá, vamos começar falando aí sobre a entrevista do Luxemburgo, que me chamou muito a atenção. Então, inclusive ontem no pós-jogo eu questionei, né? Falei pra vocês que eu não sou de assistir entrevista do treinador, porque assim que acaba o jogo eu já corro aqui e já gravo. Depois eu fico sabendo, assim, por hora, né? O que ele falou e tudo mais, mas não paro pra assistir nem... Eu gosto, gente. Principalmente quando o Palmeiras empata ou perde, a gente sabe que é praticamente as mesmas coisas, as mesmas falas, né? Nada de diferente. Mas ontem achei muito curioso, porque foi diferente. Me surpreendeu ouvir isso de um técnico que é tão vitorioso pelo Palmeiras, né? Ele dizendo duas frases. A primeira, que a vontade... Não, o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Segundo ele. E também que o Palmeiras não precisa fazer o segundo gol. O Palmeiras só precisa fazer um gol e, tipo, segurar o resultado, né? Essas palavras que ele quis dizer, na verdade, né? Aí eu fico me perguntando aonde que o Luxa se perdeu, né? Porque como você vai pra uma entrevista coletiva e você fala que o seu time só quer fazer apenas um gol, não tem necessidade de fazer o segundo, sabendo que terá outros jogos que outros treinadores estão assistindo a sua coletiva, né? Dizendo que o Palmeiras está contente com apenas um gol, sendo que essa nunca foi a identidade do Palmeiras. Muito menos a do Luxemburgo, né? Que quando fez o Palmeiras aí multicampeão, sempre jogou com o Palmeiras pra cima. Essa sempre foi a identidade do Palmeiras. O Palmeiras não foi aquele time, o Palmeiras nunca foi daquele time de esperar o adversário, de fazer um golzinho e recuar, não. Essa nunca foi a identidade do Palmeiras, né? Mas se no papel, não, se no papel não, mas se em campo ainda estivesse funcionando, a gente poderia ficar feliz, falar, poxa, tá funcionando, a gente faz um gol, recua, o time não tá tomando gol. Mas não, no finalzinho a gente sempre tá tomando gols, né? Principalmente nos acréscimos, e aí que a gente vê que alguma coisa certa não tá... Não, alguma coisa errada não tá certa, né não? Não tô pedindo a cabeça do Luxemburgo, me entendam, gente. Quando a gente faz uma crítica, que a gente fala algo no jogo que ele poderia ter feito diferente, é porque a gente quer ver evolução. Assim como eu vi uma evolução do time do Palmeiras nos três últimos jogos. Realmente, parece que é um time mais organizado. Inclusive, ontem eu falei que o Palmeiras não tinha feito um bom primeiro tempo, mas a gente não tinha tomado gol também no primeiro tempo. Então, essas coisas contam, né? O que não pode acontecer é o que aconteceu. Do Palmeiras sair ganhando e colocar um zagueiro no final, que a gente ficou com três zagueiros, que vocês falaram pra mim assim, Cássio, ele colocou o Vitor Hugo, mas ele jogou o Felipe Melo pro meio. Então, pode ter sido isso no papel. Mas dentro de campo eu vi Felipe Melo, Gomes e Vitor Hugo, os três ali atrás. O Gomes, desculpa, o Felipe Melo não estava no meio. Ele estava ali, estava os três lá atrás e tomaram um gol de cabeça de um jogador de 1,60m, tá? Então, essas coisas que não podem continuar. Porque isso fez com que a gente tomasse um empate. E nesse empate, mais empate, que o Palmeiras é o time que mais toma empate no Campeonato Brasileiro, até agora, tá? A gente já perdeu 12 pontos, gente, 12 pontos. Nós estaríamos tranquilamente na liderança, ainda com jogo a menos. Entende? Então, assim, gente, não é pedir a cabeça do Luxemburgo, nem falar, nossa, vamos fazer uma troca, apesar de ter muitos torcedores pedindo. Mas eu acho que o problema do Palmeiras também vai muito além de técnico. Mas as burradas que o Luxemburgo faz, as insistências, faz com que a torcida questione. Não tem como eu fazer um pós-jogo e não falar da cagada dele da substituição, dele deixar o Wesley no banco que vinha bem e colocar o Rony que fez apenas uma partida boa e ontem sumiu de novo. Então, tem coisas que não tem como a Cássia deixar de falar, porque eu não vou passar pano nem a mão na cabeça. Ninguém me paga pra ficar quieta. Nem se pagar se eu não ia ficar quieta. Prefiro que nem pague, né? Nem paga pra ficar quieta, nem paga pra falar. Porque é assim que eu sou livre pra fazer o que quiser. Né não, gente? Mas assim, eu acho que a opinião de vocês também é muito importante, mas eu vi muita gente concordando comigo ontem. Não é só eu que vi o jogo do Palmeiras ontem um primeiro tempo ruim, depois o Palmeiras mudou com as substituições, que aí colocou o Palmeiras mais pra cima, né? Foi quando saiu o gol e depois, de novo, aí a gente tomou o gol com a substituição péssima do Luxemburgo. Enfim, né gente? Só um complemento mesmo, porque ontem minha câmera tava dando problema e eu fiquei nervosa até. E tal, e eu só queria esclarecer esse ponto e também falar da entrevista do Luxemburgo, que eu achei um absurdo um treinador vir a público, dar uma entrevista, depois a gente tomar um empate e falar dessa maneira. Não sei se vocês lembram, mas o Felipão também foi mandado embora do Palmeiras, principalmente pelas entrevistas que ele dava. Lembra? Ah, não morreu ninguém e tal. Isso foi saturando a torcida, né? Algumas entrevistas com arrogância. Isso não é legal. Então, Luxemburgo, cuidado. Não só um é a Cássia que vai te mandar embora, nem tem esse poder. Nem o que eu falo aqui vai fazer com que ele seja mandado embora. Mas a pressão de dentro, né? Conselheiros, também a torcida ficar afadigada. Isso faz um técnico ser mandado embora. Porque vocês sabem que cargo de técnico no Brasil é resultado, né gente? Bom, então vamos pra informação também, falar sobre o Patrick de Paula. O que acontece, gente? O Patrick de Paula não viajou, tá? O Patrick de Paula não vai jogar a Libertadores novamente. Por que você tá falando sobre isso, Cássia? Porque, gente, até então, que eu saiba, ele tinha apenas sentido. Sentido assim. Era algo muscular. Por ter tido uma sequência muito, de muitos jogos e tal. Então, ele tava fadigado. E por isso que ele estava sem jogar esses jogos. Agora, eu já vi a torcida questionando. Não é eu que tô falando, isso não é informação também, tá? Não tô dizendo que ele tá negociando com ninguém. Mas eu vi alguns torcedores reclamando e perguntando. Será que ele já tá sendo negociado? Ou a lesão dele é séria e ninguém falou nada? Porque é estranho. Um jogador novo, de 20 anos, já estar a 4 jogos sem estar à disposição do Luxemburgo. Sendo que era algo simples, né? Só cansaço muscular, segundo o boletim médico do Palmeiras. Então, isso faz com que a torcida se questione, tá? E a gente não tira a razão desse questionamento. Eu queria saber a sua opinião. Se vocês acham que tem algo a mais nisso do Patrick de Paulo. Realmente é cansaço. Porque um jogador novo, de 20 anos, se recupera rápido, né, gente? Vai o quê? Uma semana, no máximo. E ele já tá aí há 4 jogos sem participar. Então, isso acaba preocupando um pouco. Além de ser um jogador importantíssimo pro Palmeiras ali no meio de campo. E vocês sabem, né? A falta que ele faz. Então, deixo a opinião de vocês sobre isso. E por último, pra comentar sobre a negociação do Palmeiras. Negociação. Não chegou a ter negociação, mas o Palmeiras tinha o interesse no Jean-Pierre. Eu trouxe pra vocês no penúltimo vídeo aqui do canal. Tá? E o Palmeiras tentou conversar com o Grêmio. Diz que era um sonho do Palmeiras ter esse jogador. E a última informação que eu soube é que o Anderson Barros iria ter uma reunião com o presidente, dirigente do Grêmio, duas horas antes do jogo ontem. Mas, se não saiu nada, nenhum veículo de comunicação, é porque essa negociação se encerrou. Tá? Até parece que o presidente do Grêmio, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas que era um jogador importante pro Grêmio. Eu acho que ele não está querendo negociar esse jogador. O Palmeiras, provavelmente, o Anderson Barros, Galiotti, tenha conversado sim ontem, mas não deve ter avançado em nada, senão hoje já estava todo mundo falando sobre esse assunto, né? Então, provavelmente tenha morrido mais uma oportunidade, mais uma contratação, que não vai acontecer, assim como não vai acontecer do lateral direito do Herrera. E o Palmeiras estaria atrás daquele bustos lá, que eu trouxe informação pra vocês também, mas já estaria repensando a possibilidade de nem vir nenhum lateral direito, tá? Bom, na verdade, eu não sei se é incompetência ou se é porque o Palmeiras acha que não precisa, porque tudo aqui vira novela, se o Palmeiras não quer contratar porque financeiramente vai ficar um pouco mais apertado. Gente, eu queria ser uma mosquinha pra entender o que se passa entre Galiotti e Anderson Barros. O que acontece nas negociações que não sai, quando sai jogador do Palmeiras, sai emprestado, sai barato? É complicado, né, gente? Enfim, eu acho que eu falei tudo, é, falei sobre a entrevista, sobre um pouquinho do jogo, dei informação do Jean-Pierre e também falei sobre o Patrick de Paula. Aparecendo mais informações, eu corro aqui e gravo pra vocês, mas por hora é isso mesmo, gente. Fiquei muito estressada ontem, peço desculpa pra vocês, mas ontem o Palmeiras tinha total condições de ganhar do Grêmio, com todo respeito ao Grêmio, mas o Grêmio estava com sete desfalques, então, tecnicamente, ali, a gente estávamos mais fortes, tinha a possibilidade, sim, da gente ter saído com a vitória, até porque nós saímos na frente no placar, e isso que vem acontecendo não pode acontecer. Não pode, gente, não pode acontecer. Não pode, tá? Então, deixo a opinião de vocês aqui sobre todos os assuntos que eu falei, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até mais, gente, uma boa semana aí que se inicia, e avante, palestra!